Boa noite, mas boa noite mesmo, só com Jesus Cristo, nossa única esperança. Mais uma vez, aqui estamos com o projeto Clamor pelo Brasil, que é sustentado pelo Instituto Clama Brasil, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Glória a Deus, glória a Deus. Ô meu irmão, a pastora Sandra já está conosco, dá uma saudação para ela, pastor Joel. Alô, alô, pastora Sandra, mulher de Deus. Glória a Deus, estamos acompanhando. Isto, pastora Sandra, nós já tivemos um clamor em favor do Executivo Federal. Porém, a oportunidade neste momento. Graça e paz a todos, estamos felizes em participar deste momento. Gostaria que estivessem reunidos todos os governadores, mas que o Senhor Deus faça chegar a ele, que existe um povo que está orando por eles, não apenas nessa live, mas todos os dias. Eu quero lembrá-los que eles foram escolhidos e toda autoridade é escolhida do Senhor, com um propósito. Esse propósito é de abençoar o povo. Diz a palavra que quando o governador é bom, o povo se alegra, mas se ele não for justo, o povo chora. Eu tenho certeza que nenhum governador gosta de ver o seu nome sem ser exaltado. A Bíblia fala que houve um homem chamado Salomão, ele reinou por 40 anos. E houve um momento em que o povo estava diante dele. E ele alcançou o coração de Deus ao ponto de Deus perguntar o que ele queria. E ele disse que ele queria apenas saber entrar e sair em todas as situações. Quando nós lembramos disso, nós queremos dizer aos governadores, busquem a Deus de todo o coração, que Deus vai dar a bênção aos senhores. Não tenham a confiança de vocês em homens. Os homens são falhos, muitos são egoístas, querem saber apenas de se locupletar. Deus não, Deus é bondoso. Deus tem abundância. Deus reina sobre as nações e sobre a terra. Quando nós vemos uma pandemia e todos correm de um lado para o outro, aplicam vacinas ainda mesmo em teste e todo o povo corre atrás porque quer a solução, a Bíblia nos diz que Deus tem uma árvore que servirá de cura para as nações. Deus foi quem fez o homem e ele sabe aonde está a cura. E ele nos deu uma receita muito simples para o próprio Salomão, que quando viesse testes, gafanhotos, é simples. Basta se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Isso é tudo muito fácil. E isso não é só para os pequenos, não é só para os sacerdotes, Deus é para todos, para os grandes e pequenos. Porque diz a palavra de Deus que todos, em sua mocidade, pode fazer o que quiser. E os governadores são jovens. Se estão governando, tem força, tem sabedoria. Todos prestarão contas a Deus. Não esqueçam isso. Você hoje está governando com a força dada por Deus, com a sabedoria dada por Deus. Olhe pelo seu povo. porque se você não fizer aquilo que deveria ser feito na prestação de conta, você vai se arrepender. E existe para todos nós promessas lindas do Senhor. E ele é fiel para cumprir. Eu quero agradecer essa oportunidade. E você que está assistindo, que conhece algum governador, que trabalha com governador, ore por eles. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Aqui no Amazonas existe um local de oração, onde são as pessoas simples que se dirigem para orar. E um dia eu estava me dirigindo a esse local e o Senhor falou, ore pelo Wilson Lima. Então, o nosso Deus sabe o nome de cada governador, os seus projetos, os seus planos, tudo o que já fez e tudo o que vai fazer. Tudo está escrito. Neste momento, eu estarei orando pelos governadores do meu Brasil, porque eu quero que esse Brasil seja forte. Ele será forte não quando eu estiver buscando outros países ou estar na direção própria, mas sim na direção do Senhor. É isso que eu vou pedir a Deus agora. ó Senhor Deus glorioso Pai, eu te louvo e bendigo porque o Senhor fez os céus e a terra toda a humanidade, Pai. E o Senhor governava, Pai. Mas o homem quer, Senhor Deus, ter o domínio sobre as coisas, Pai. E muitas vezes quer ser até endeusado, Pai amado, Pai querido. Mas o único Deus é o Senhor, Pai. Ó Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, pela receita, Senhor Deus, de saúde, de prosperidade, de boa governabilidade, Pai. Ó Senhor Deus, o Senhor pede que nós cuidemos de nossas crianças, Pai. que os governadores venham cuidar das crianças do Brasil. Elas serão o futuro. Nós vemos claramente que o inimigo quer interceptar a mente das crianças. Vemos nossos adolescentes, muitos deles envolvidos com violências através através das lan houses, através dos filmes violentos. Vemos os jovens sem esperança tirando suas vidas, as famílias dilaceradas. Ó Senhor, o Senhor deu o trabalho para que o homem conseguisse manter a sua família, Pai. E nesse tempo, Pai, que os governadores busquem no Senhor condições de conceder empregabilidade aos jovens, aos pais de família. Que nossos filhos não tenham que sair do país para buscar sustento em outros países. Que nós valorizemos o nosso povo que é alegre, que é criativo, que tem força. Ó Senhor Deus, vem com a Tua graça, com o Teu poder, com a Sua misericórdia. Neste momento, Senhor Deus, que os Seus anjos acampem-se ao lado de cada governador e eles parem, Pai, para buscar ao Senhor. Que eles coloquem os Seus projetos no Seu altar, Pai, porque os Seus planos são melhores do que os nossos, Pai. E o Senhor quer abençoar muito mais. Nós temos um Brasil rico, um Brasil, Senhor, onde as nações querem vir para cá por conta da nossa água, por conta da nossa floresta, por conta da nossa riqueza, por conta da nossa produtividade, por conta do nosso solo, por conta dos nossos minérios. Pai, dá inteligência aos governadores, aos seus secretários e ao povo brasileiro em geral para que nós tenhamos amor pelo solo que o Senhor nos deu. Ó, Senhor Deus, nós sabemos que é a sua bênção que faz a diferença, que nós possamos, Senhor Deus, pedir perdão pela idolatria, porque temos dedicado, Senhor Deus, parte de nossa alegria em uma alegria falsa, em uma alegria passageira. ó, Senhor Deus, retira do Brasil o carnaval, Pai, retira, Senhor Deus, a pedofilia, Pai, retira todas as ideologias contrárias à sua vontade, Pai, vem reinar, queremos ser alegre, queremos, Senhor Deus, usufruir da sua graça e do seu amor, e o Senhor tem maior prazer, Senhor Deus, em conceder, o Senhor é maravilhoso, o Senhor ama a sua criação, se nós não louvarmos ao Senhor, as pedras clamarão, ó, Senhor Deus, abençoa os governadores do Brasil, ó, Senhor Deus, aqueles que não estão alinhados com o presidente, Senhor Deus, que eles possam rever, se nós não amarmos esse país, não são os estrangeiros que vão amar, pelo contrário, nós estamos vindo nossos países vizinhos, livra-nos Senhor Deus da miséria, livra-nos Senhor Deus da escravidão, ó Senhor Deus, nos liberta, e que se cumpra, que nós seremos celeiros para o mundo, queremos ser celeiro espiritual, e também celeiro material, pai, mas mais do que isso, pai, queremos a sua presença no nosso Brasil, nós não queremos um Jesus de estátua, não, isso inclusive é abominável ao Senhor, nós queremos o Jesus que vai voltar para buscar o seu povo, pai, e que ele encontre essa nação rendida aos teus pés, e com isso, pai, eu te louvo e bendigo, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Pastora Sandra, eu creio no poder e no mover de Deus, eu creio que nós teremos no nosso país a governabilidade de acordo com aquilo que Deus deseja para a nossa nação, eu sonho que os governadores, juntamente com o presidente do Brasil, possam trabalhar em favor da nossa nação, em favor do nosso povo, povo sofrido, e nós não somos um povo dividido, o Brasil está dividido geograficamente em cinco regiões, mas nós somos uma única nação, e no livro dos salmos, no salmo 33, nós temos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eu creio nisso, e por isso nós estamos orando, para que os nossos governadores possam se alinhar em prol da nossa nação, não é isso pastora Sandra? Exatamente, e eu vejo a sua luta, que não começou hoje, e que é diária, o Senhor e sua família, e seus amigos, têm lutado por um Brasil, forte, na presença do Senhor, e nós temos compartilhado disso, e nós alegramos muito, por ver que o Senhor levanta ainda os seus remanescentes. Transformação, não é isso, pastora Adelane? Olá, boa noite, pastor Ângelo, pastor Alberto, que estão aí no estúdio da TVN Brasil, um prazer enorme estar com os irmãos, sim, o evangelho é o poder de Deus, e é transformador, sim, é esse poder que restaura os lares, as famílias, e que vai, eu acredito, restaurar a nossa nação, o Brasil. E vai começar pela sua igreja, pela sua casa. Tem um texto que diz que se o juízo de Deus, ele, pela igreja, não é, começa pelos seus, então, como não será esse juízo diante de tantas coisas que nós temos presenciado, que nós temos visto, quantas injustiças, quantos desmandos, e aparentemente impunes, mas nada está desapercebido aos olhos de Deus. Deus, ele tudo vê, e Deus, ele tudo pode. Então, eu quero convidar aqueles que estão conosco, participando dessa, para nós estarmos intercedendo, para que Deus, ele possa trazer esse grande despertamento no seio da sua igreja, da sua noiva, pelo qual ele morreu. E quando nós falamos de igreja, eu estou falando da igreja invisível, nós não estamos falando de placas denominacionais, mas nós estamos falando de um corpo vivo. Pastor Ângelo, nós temos presenciado inúmeros testemunhos de libertação e de transformação, de ex-travestis, de ex-transsexuais, de jovens que estavam dentro dos seus quartos, outros estavam até no ponto de prostituição, e ali ouviram a voz do Espírito Santo de Deus falando com essas pessoas que se converteram ao Evangelho de Jesus. Essa igreja poderosa, onde o Espírito do Senhor os convence acerca da verdade, da justiça, do juízo que nós estamos nos referindo e vamos orar por essa igreja. Pai, eu quero te dar graças porque o teu Espírito continua operante, ele continua agindo nas mentes, nos corações, nos de UTI, e ele continua agindo através da revelação da tua palavra, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é fiel. E eu creio a Deus que o Senhor é aquele que constrange, constrange os nossos líderes, as nossas lideranças que quem sabe estejam abatidas, estejam apáticas, anêmicas, estejam, Senhor, acovardadas diante do cenário que está aí, de tamanha perseguição contra o cristianismo, nós que somos uma nação majoritariamente cristã, uma nação cuja maioria, ó Deus, do seu povo, 90%, mais de 90% são cristãos, ó Deus, nós não podemos nos acovardar diante das afrontas, diante, ó Deus, desta força que muitas vezes até mesmo vem transvestida de lei, de justiça, de disfarçar, ó Pai, com o nome de preconceito, de que tenta querer nos calar, dizer que nós não podemos julgar, nem sequer mesmo fazer juízo de valor, e devemos ceder, ceder à pressão, ceder ao modernismo, mas a tua igreja não irá parar, não irá ser detida diante da pós-modernidade, diante, Senhor, de todo esse cenário de ideologias nefastas que querem se impor, a tua igreja não irá, ó Deus, ficar prostrada, mas eu creio na tua unção que nos despeca, que nos levanta, que nos restaura, que nos vivifica como o teu corpo, porque não seremos daqueles que estão ao ponto de sermos vomitados da tua boca, que não é nem quente nem frio, mas nós, Senhor, nos posicionaremos, Deus, nós não seremos como os mornos, nós não seremos como aqueles que não tomam posição, que ficam em cima do muro, nós seremos daqueles, ó Deus, que dirão sim para ti, para o teu chamado, para a tua obra, que é agora, que é necessária de ser feita, e estamos aqui como Isaías te dizendo, eis-nos aqui, Senhor, conte conosco, para a pregação do teu evangelho, para cumprir o teu id, e para ver a restauração e a obra de transformação nas nossas famílias, em nossa nação, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Pastora Adelaine. Olá, pastor Ângel, olha, eu estou aqui assim, maravilhada com esse programa, que presente, não é? Primeira sexta-feira do dia, estão sendo presenteados com um programa tão belo, tão rico, não é? Com essas oportunidades, que alegria conhecer o pastor Joel, conhecer a pastora Sandra, pessoas fervorosas, cheias do Espírito Santo, e enquanto formos cheios e movidos do Espírito Santo de Deus, nós não seremos enganados, não seremos confundidos, alguém já disse que um povo que conhece a Bíblia, que a discerne, esse povo não vai ser enganado, não vai ser passado para trás, então, é um privilégio grande, fazer parte dessa Bíblia, com o amor, e estarmos aqui intercedendo pela nossa nação, oração tem poder, e cada dia mais, os corações têm sido aquecidos, e as pessoas têm discernido, entendido, a importância de caminharmos em unidade, em fé, em concordância, de oração, porque tudo o que acontece no mundo material, primeiro é conquistado no mundo espiritual, e é conquistado através da oração da fé, então, estamos juntos, pastor Ângelo, parabéns por essa programação belíssima, que Deus o abençoe, o recompense, abençoe, pastor Eni, rica, maravilhosa, meu, muito obrigado, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, meu esposo, ele teve uma crise de renite, tomou uma medicação, que deu uma sonolência, foi dormir mais cedo, não pôde estar aqui, mas certamente teremos outras oportunidades para estarmos juntos, abençoe a todos. Amém, graças a Deus. Concluindo, quero agradecer ao Celso pela sua presteza em nos abençoar na direção dos trabalhos técnicos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, quero agradecer a Licaso também, Licaso, por nos conceder este horário, este espaço, quero agradecer a você, que está nos acompanhando, que está conosco, e que vai estar assistindo através do YouTube, tanto do canal da TVN Brasil, quanto também do canal do Instituto Clama Brasil. Muito obrigado pela participação e quero concluir recordando a leitura que fizemos inicialmente. Jeremias 29,7 Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Continuemos orando pelo Brasil, porque na paz do Brasil nós estaremos em paz. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Uma boa noite e um bom final de semana na presença de Deus.